E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pack de armas, esse daqui é o pack de armas Lucifer, que eu vou estar demonstrando para vocês, são no total 10 armas, esse daqui é um dos melhores packs que eu já vi, que está muito legal, o pack de armas que eu vou demonstrar aí para vocês, começando pela faca K-Knife Fecur, olha só o design da faca K-Knife Fecur, olha isso, parece até daqueles jogos medievais, olha só que legal, olha o design da faca K-Knife Fecur, olha que louco, muito bem texturizado, está perfeito o design, a estrutura 3D olha só que legal, vou fazer um teste logo aqui, temos aí a faca K-Knife Fecur, vamos ter também aqui que eu montei o pack, era para ver duas Desert Eagle, mas eu peguei uma Desert Eagle e coloquei no lugar da Coach 45, que é esta arma aqui, olha só o nível de detalhes, tudo em HD, todas as armas, mas a estrutura 3D está muito louco, ela segurando as armas, vou demonstrar assim que fica melhor, a Coach 45, olha a riqueza de detalhes, era para ser a Desert Eagle, mas eu coloquei no lugar da Coach 45, ela fica com duas na mão, está muito louco, muito louco, olha os detalhes da textura, você enxerga os nomezinhos, tudo, o efeito de dourado, está muito legal, deixa eu tentar demonstrar aqui, olha aqui, olha só o cano, o efeito de dourado da arma, olha por cima aqui o design do cabo dela, está perfeito, design, a estrutura, olha o nome aqui, o modelo da arma, Beretta USA, USA, Corporation, americana né, por cima da arma, olha só que arma louca mano, gatilho puxado, olha aí a estrutura dela na lateral, que legal, está muito show essa Coach 45, olha só caso você queira ela no lugar da Desert Eagle, na hora de você for instalar, é só você renomear o nome Coach 45 pela Desert Eagle, que ela fica no lugar da Desert Eagle, agora eu vou demonstrar a arma que eu deixei no lugar da Desert Eagle, é esta ó, aqui ó, 9mm é ela, dupla, e a Desert Eagle é essa Super Magnum, olha o tamanho do cano mano, olha a largura por onde passar a bala, olha só a adaptação que o cara fez ó, totalmente cromado ó, gigante, então só pode ser a Desert Eagle essa arma aqui ó, para derrubar com um tiro só, e ficou show, o cara está muito longe né, só com um tiro ela já derruba mano, muito louco mano, estrutura 3D da arma ó, está redondinho, deixa eu tentar demonstrar aqui, olha aí ó, o cabo dela, está perfeito a textura, até as balas dela ali parece que é da mesma cor de prata, olha a mira, são três, três, três sulcos de mira ali ó, dois sulcos de mira, show de bola, vamos ter também a Chrome Gun, no mesmo naipo ó, com os detalhes dourados ó, ouro, parecendo ouro ó, os reflexos do sol batendo, bem refletivo, a textura dessas armas são tudo em HD, você enxerga até os detalhes ali ó, dos dos parafusos aqui, dos arrebite, dourado, mira, estrutura 3D, show de bola, olha só o reflexo do dourado, interagindo ó, show de bola mano, muito show, Olha aqui a arma ó, por cima, além da Chrome Gun, vamos ter a MP5, que é a SMG, olha aqui ó, textura em HD, detalhes em ouro, dourado né, olha aqui, bacana que está, toda detalhada, estrutura 3D está perfeita também, reparem aqui ó, na textura aqui da arma ó, tem até o nome aqui ó, Giat, Giat, Giat Indústrias FAMAS F1 5.56mm, tem tudo ó, na textura em HD, perfeito ó, perfeito, a arma tá show de bola ó, vamos ver por cima dela aqui ó, Olha aqui por cima ó, estrutura dela, Show de bola, vamos ter também uma AK-47, deixa eu desativar a polícia para não encher o saco ó, AK-47, tá show de bola, Tudo em HD, as texturas, detalhes aqui ó, na ponta e no pente, em dourado, parecendo ouro, olha os detalhes da arma ó, da textura aqui, perfeição, Do, dos arrebite segurando a arma, o cabo da arma, até a presilha que é onde passa aquele suporte, Para, para a alça, para você pendurar a alça no corpo sabe, sair pendurada a arma ó, tem aqui na lateral ó, um detalhezinho, Tá muito show, olha em cima da arma ó, parece bem realístico a textura, e aí sim ó, assim que é a arma da hora ó, Olha o outro lado aqui ó, os detalhes ó, tem até uma marcação aqui de lápis aqui, na arma, na lateral, tá show de ó, olha aqui ó, até a fabricação ó, made in China, carai mano, o bagulho é louco ó, muito louco ó, Quem quiser esse pack pode tá baixando aí ó, tá perfeito mano, olha aqui a arma ó, olha só, olha até o número 122 aqui, ó perfeição redondinho né, redondinho, Além da K47, vamos ter a M4, deixa eu demonstrar a M4 aqui ó, assalto, M4, também não podia ficar de fora, olha isso, Tudo em HD ó, os detalhes em dourado, fupente, cadê, 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 vou mostrar de perto, olha só a textura também da arma ó, que show ó, Bem realístico, ferro bem real ó, olha só essas armas, como tá perfeito ó, Opa, olha aí, o bico da arma aqui ó, redondinho ó, olha aí a textura aí ó, show de bola, A mira acabou de pegar um fantasma, travou no fantasma, não sei por onde que ela tá atirando, Cadê, cadê, aqui a textura da arma, estrutura dela, tudo, show de bola, vamos ter também aqui ó, Esse daqui, ele, ele adicionou, essa daqui ó, era uma sniper né, uma segunda versão, eu deixei ela no lugar da Cut Goon, Só pra ter, ó, não tô vendo, não foi, parece que não foi editada aqui, a primeiro momento, Mas como ele, o autor adicionou o alpaca, eu deixei no lugar da Cut Goon aí, pra vocês, Quem pode agradar alguém, então ó, olha só, tá bem estruturada, 3D, a textura também tá muito boa, Telescópio aqui que eu acho muito louco também, esses telescópios de armas, Olha só a lente do telescópio, como tá bem realístico, ó, parece que tá refletindo mesmo, A lente aqui do telescópio, ó, tá muito bacana, ó, a textura, o gatilho, tá perfeito, ó, Se você quiser usar ela no lugar da Sniper, é o mesmo esquema da Desert Eagle, É só você renomear o Cut Goon pelo Sniper, aí você usa, que ela vai vir com a mira também, ó, tá, Agora, a Sniper mesmo, eu deixei a editada, ó, deixa eu demonstrar aqui pra vocês, Rifle Sniper, olha só a Sniper que louca também, ó, dourado, ó, O mesmo telescópio com efeito, ó, que parece que ela tá mirando mesmo, Parece que tá refletindo mesmo, né, olha só o efeito, Olha só o esquema de cromado na textura, como interage, ó, Nos reflexos do dourado, ó, que legal, ó, Telescópio grandão também, ó, muito show, muito show mesmo, Olha aí, ó, o sol batendo, os reflexos do sol, O pack tá show de bola, e a mira, ó, essa mira aqui que eu estou falando, Também tem na outra arma, na Cut Goon, Se quiser substituir, é só substituir, tá, Se quiser deixar do jeito que tá, pode deixar também, Vocês montem aí os seus packs de armas, E pra finalizar, a melhor de todas, Eu acho que vocês já devem ter reparado aqui no corpo dela, Alguma coisa estranha, diferente, Que eu acho que é a melhor de todas as armas, né, Pela ideia, é a granada, Dá um ligue na granada, olha só, é um pinguim, E nas costas do pinguim tem uma granada, Repare que no pinguim, Tem uma granada nas costas do pinguim, Amarrada pelo pescoço, ali, ó, Tem uma correntinha no pescoço do pinguim, ó, Imagina, você põe uma granada no... Como um colar no pinguim, Solta o pinguim e a granada armada, ó, Então o pinguim sai andando, Muito show a ideia, mano, Muito show a ideia do pinguim, Esse pinguim aqui ficou a melhor de todas, Eu gostei pra caramba, Aí você só atira o pinguim, O pinguim até cai em pé, Ah, o pinguim sempre vai cair em pé, ó, Show de bola, deixa eu ver, Olha aqui, ó, aqui tá aqui no... Não dá pra ver, é melhor assim mesmo, ó, O pinguim, ó, Esse pinguim tá show de bola, Eu gostei pra caramba, Beleza então, galera, Quem quiser esse pack de armas, Só tá baixando aí no meu blog, E montando aí no seu GTA Sundance aí, A seu gosto, Beleza então? Então, fui!